A fé é que miava o macaco, na noite que se danava, o rato chiava, o gato miava, cachorro latia, o macaco colava, a fé dizia Ai meu Deus, se acabar tudo, tudo bem que eu te queria, a fé é debaixo da cama, a fé é criava um poico, na noite que se danava, o rato chiava, o macaco cantava, o gato miava, bora Falta os folgos, não tem costume não, tô cantando malzinho da árvore Agora, o que tu tá fazendo agora né, ah, e eu pregunto ao Ambroso, é, vamos lá, um, dois, três, gravando Não apareceu nada aqui não né, não apareceu? Não, 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 gravando Eu pregunto ao Ambroso, Ambroso, Ambroso Agora é o nome daquele programa policial, pô, é agora Eu pregunto para o Ambroso Ambroso, eu te contava, Ambroso Eu pregunto para o Ambroso, o que é que tem para café? Biju com rapadura E eu pregunto para o Ambroso, o que é que tem para almoço? Biju com rapadura E eu pregunto para o Ambroso, o que é que tem para janta? Rapadura com biju, que é para não enjoar Volte! Volte! Gravando Com medo de que, homem? Com medo de que, homem? Espera aí, mas eu já vi, não deixa ele lá Um, dois, três, gravando Com medo de que, homem? Fica com aquela cara que você estava cantando Gravando E eu? De jeito nenhum Eu disse para ele que meu nome era Bartião Vira na frente, né? O senhor corre até aí, ó Aí ele continua correndo É, deve deixar os cachorros só atrás de mim Você para por aqui só Tá bom No final daquela vala Aqui é que eu gravo no seu irmão, que o pin da minha não fechou aqui Um, dois, três, gravando Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Já o Gilmete chorou, ó. Mais pra dois. Um, dois, três, gravando. Ô, de casa. Diga, moço. Ei, dona, me arruma um pouquinho da água, dona. Carra aí. De casa. Diga, moço. É quando tu tiver bem que ir, mãe de Deus. Quando tu olhar pra mim, vê que não tiver que aparecer nessa porta aqui, aí tu diz, diga, moço. De novo. Um, dois, três, gravando. Ô, de casa. Diga, moço. Ei, tome mais um pouquinho d'água. Embarra aí. Tá bom. Um, dois, três, gravando. Severeiro não não é da Silva. A Maria, mulher, que comer... De comer boa. Mas, Maria, dona. Pensa em comer boa, pensa. Eu tava lá de fome. Eu comia tanto. aqui. Hum, um, 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 um. Hum, é bom. Hum. Hum. Não manda a água para ver se está entalado não? Estamos aqui, 2 de junho de 2017, fazendo uma cena de ação. Severiano. Mais esses dois cabras. Ruim. E aí aqui ó, o rapaz pegou um tiro. O sangue aí é... É o que esse sangue aí, meu diretor? Esse é um sangue bom. Sangue doce. Sangue doce, sangue bom, sangue mel. E aí ó, já deu uma dica já o que é aí. É ó, você... Hã? Olha aí, vampiro. Hã? Delícia. Vamos lá, João. O tiro foi aqui, né? É. Não, aqui ó. É isso mesmo, dá a sua mão pra mim pôr sangue. A outra né? A outra. Coloca a mão. E segura né? É, segura que vai escorrer. É, segura que vai escorrer. Assim né? Aí meu sangue descendo. Ah, é sangue hein? Segura aí, vai, vamos pra lá agora. Um, dois, três, gravando. Um, dois, três, gravando. Pois então cante aí, talvez eu até conheço. Pois ele é assim ó. Eu tenho uma fonte de água viva. Jornando no meu coração. No meu coração. Que louco. Aleluia! Vaimingouов.. Ai meu Deus, tá bom. Ai, meu Deus incrível. Hein? Não vim feliz. Não vim feliz. Não falei de novo, é porque a mãe não. Não, mas não eu acredito que vocês sorrimem.. É, é. Eu tava aqui morrendo por dentro.. Eu não sorri. Todo mundo sério agora Vai, vai Gravando Pois então cante, talvez eu até lembre Conheça É, conheço Um, dois, três, gravando Pois então cante, talvez eu conheça Pois ele é assim Eu tenho Uma fonte de água Viva jorrando No meu coração No meu Coração No meu coração Eu tenho Uma fonte de água Não dá mais que eu quiser com uma voz Eu vou mostrar pra ela Glória, fica só de um violão Sério, sério E quando ela começar a cantar Posso fazer alguma expressão facial De tipo, o que é isso? É, quando ela começar a desafinar E você dá uma olhada assim A chance até para de tocar E... Tá Para lá Gravando Pois então cante aí Talvez eu até conheça Pois ele é assim Eu tenho Eu tenho Uma fonte de água Vai Vamos lá Vamos lá Concentra Vamos lá Ai meu Deus Mas ainda bem que não é com o Michel Fosse com o Michel Já era Um, dois, três Gravando Pois então cante Talvez eu até conheça Pois ele é assim Eu tenho Uma fonte De água Viva Jorrando No meu coração No meu coração No meu coração Eu tenho Uma fonte Gabriela Gabriela Eu acho que nós temos que fazer A foto nessa parte aqui Eu canto sem olhar para ela Com o outro fechado Ai mãe Quem eu? É, ela Eu quis ficar olhando para mim Mas você não pode isso A câmera vai estar pegando É Você tem que fechar a cara assim Você acha muito estranho Um, dois Um, dois Três Gravando O que é isso, Nanou? Eu quero te dar broba, Daninha Vamos fazer de novo, Daninha Tu É Quando você é gravando, Nanou Você dá uma Fica você estar aqui Você dá um passo para lá Certo? Para lá, né? Não É como se você estivesse de costas para cá Você vai dar só mais um passo Antes do meu coração Gravando, tu dá o passo E ela já fala Um, dois, três Gravando O que é isso, Nanou? Eu quero te dar uma broba, Daninha Agora tu vai virar para a Emanuela e diz Faz isso, faz isso Olha aí, olha aí, Manela Olha aí, Manela Olha aí, Manela Eu não disse que esse menino é atroiado? E minha cara, pastor? É de quê? Eu ainda vou estar filmando a minha cara ainda Um, dois, três, gravando Olha aí, Manela Eu não disse que esse menino é atroiado? Ah, desculpa Porque enquanto ela está falando Tu vai fazer outro círculo Uhum Entendeu? Sem falar nada Sem falar nada Eu vou dar ela de novo Ela de novo Aí, Daninha, tu vai falar para a Emanuela E aí, como ele começou a dar a volta em você Você vai virando Entendeu? Sem sair do lugar Só virando e falando com ele E ele faz bem ligeirinho à volta Um, dois, três, gravando Oi, Manela Eu não disse que esse menino é atroiado? Parece a nossa não, hein? Não, não Mas tu está bom nesse momento Eu não tenho que ver de não Só que não é rindo Vamos lá Passa do mesmo jeito Esperando A mesma ligação Passa para cá Isso aí Um, dois, três, gravando Olha aí, Manela Eu não disse que esse menino é atroiado? E aí